Guardas municipais baianos têm habeas corpus preventivo negado no STJ. Eles buscavam garantir o direito de portar armas de fogo de uso pessoal fora do serviço, sem o risco de serem presos por isso. Três guardas municipais de municípios baianos solicitaram um habeas corpus preventivo, também conhecido como salvo conduto, no Superior Tribunal de Justiça. Eles buscavam garantir o direito de portar armas de fogo de uso pessoal fora do serviço, sem o risco de serem presos. Segundo os guardas, vários de seus colegas foram detidos em flagrante por policiais federais e rodoviários federais por portarem armas de fogo fora do serviço, mesmo que essas armas estivessem registradas. No pedido ao STJ, os guardas argumentaram que precisam carregar suas armas de uso pessoal também fora de serviço para sua própria segurança e para proteger a população em geral. Eles afirmaram que a Lei 10.826 de 2003 permite que os integrantes da Guarda Municipal tenham porte de arma de fogo em todo o território nacional. Além disso, apontaram que o Decreto 11.615 de 2023 autorizaria o porte de arma no deslocamento para suas residências. No entanto, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, indeferiu o pedido de habeas corpus preventivo. Em sua decisão, Og Fernandes explicou que a mera suposição de que os pacientes serão conduzidos em flagrante delito, caso sejam abordados fora de serviço, portanto suas armas de fogo de uso pessoal, que pode vir ou não a se concretizar no futuro, não enseja a impetração de habeas corpus. Para o vice-presidente do STJ, não foi demonstrada a ameaça concreta à liberdade que justifique a concessão da medida preventiva.